Olá, daqui o Manuel Manaro! Hoje um bocadinho mais entesbado do que ontem, porque a temperatura parece que subiu. Olha, eu vou-te falar hoje, muito rapidamente, desta experiência, que para mim faz muito sentido, ok? E que eu também desconhecia, até que comecei a tomar consciência que realmente as coisas eram feitas desta maneira. E é rodear-se de boas... rodear-se-te, perdão, de boas influências. É o meu conselho para hoje, e esta experiência que eu quero que tu comeces a experienciar, era tomar consciência do que é que é isto de te rodear-se de boas influências. O Jim Rohn tinha uma frase que era assim, nós somos a média das 5 pessoas com quem mais tempo passamos. E isto é tão certo, pá, eu lembro-me perfeitamente no tempo em que estava a trabalhar, né? E que acompanhava com amigos meus, e está tudo certo, e nós devemos ter amigos, pessoas com quem nos relacionarmos, mas temos de ter cuidado na escolha dessas mesmas influências. E eu quero dizer isto porquê? Porque isto é um tema muito melindroso. E eu lembro-me perfeitamente, como te estava a dizer, que acabava por cair naquele queixume, que é normal. O meu amigo não tinha dinheiro, os outros também começavam por ter o dinheiro contado até ao final do mês, e eu acabava por ver que era normal ter dinheiro. Ok, pá, o dinheiro acaba-se antes do que o mês chegue ao fim, pá, isto é complicado, gerir isto e tudo mais. E eu acabava, pronto, é normal, olha, acabou, o mês também está a acabar, não te preocupes. O outro queixava-se, é, pá, agora tenho que começar a fazer desporto, já estou aqui a ficar um bocado gordo, é, pá, eu sempre fiz desporto, mas realmente às vezes pensava-se, é, pá, se calhar também estou aqui a ficar um bocado gordo, como eles, pá, se calhar tenho que fazer mais desporto do que aquilo que faço. Pronto, e estes hábitos nós acabamos por interiorizar, porque nós copiamos muitas ações, copiamos muitas formas de estar, copiamos muitas formas de pensar. Faz parte do ser humano, nós somos mesmo assim, ok, não há que contrariar esta natureza, porque somos mesmo assim. Então, já que temos que aceitar esta natureza do ser humano, de copiar, vamos copiar coisas positivas, bons hábitos, hábitos que nos posicionem, que nos dêem mais valor, para que nós consigamos também agregar mais valor à nossa pessoa, e esse valor se transforme em fortuna, em liberdades, ok. Então, o meu conselho para ti é que te rodeies de gente que te consiga passar mensagens positivas. É por isso que é importante nós estarmos nos eventos, é por isso que é importante nós irmos a conferências, a workshops, a estarmos com pessoas que tenham outra visão da vida, outra visão do mundo, que tenham outros resultados, ok, que não os normais, para que nós veamos também que é possível para nós conseguir aqueles resultados, porque eles são pessoas como nós. Ok, então, o meu conselho para ti é que te rodeies e que te influencies de boa gente, de boas influências, para que o teu mindset se comece a moldar a uma pessoa de sucesso, se é já que não o tens, porque eu acredito perfeitamente que o tenhas, só tens que desenvolvê-lo e potenciá-lo ao mais alto nível. Amanhã chegamos ao fim desta série de e-mails, com um tema também muito interessante, que eu gosto muito, tem a ver cá com o legado, com aquilo que nós vamos deixar cá. Por baixo deste vídeo tens tudo aquilo que eu estou aqui a falar dito de forma diferente, com o tal link para te registares no nosso projeto, para que comeces realmente a receber essas influências de nós, ok. e temos os melhores líderes desta indústria que te podem influenciar e passar-te bons conhecimentos, boas energias, bons resultados para que tu te influencies e te consigas elevar nesta estratosfera que é a vida. Um grande abraço forte para ti, muito, 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 muito calor aqui do fundo do meu coração. Não é que esteja cá fora, ok, mas hoje está um diazinho um bocadinho melhor. Eu espero que este vídeo tenha feito sentido. Até amanhã, até ao próximo vídeo. Um grande abraço.